Golpe do falso leilão faz 10 vítimas em Goiás. Será que você pode ser uma dessas vítimas? Quatro delas tiveram prejuízos de mais de 100 mil reais. Quem vai contar sobre esse golpe é a Camila Rodrigues. Taca aqui na tela pra mim. A gente tá com a delegada Luísa Veneranda, daqui do primeiro DP de Aparecida de Goiânia, pra falar um pouco mais sobre esse golpe e alertar vocês aí de casa. Já são mais de 10 vítimas. A delegada até agora conversou com 4. Prejuízo de mais de 100 mil reais. Pessoas humildes, né, delegada? A senhora até tava contando pra mim anteriormente um feirante que juntou a vida inteira o dinheirinho pra ele tentar ter mais renda e que ficou sem agora por conta desses golpistas. Infelizmente nós observamos um aumento no número de casos. Mais de 10 vítimas. Mas quatro já foram ouvidas. Na data de hoje eu ouvi uma vítima que, como ela disse, esse feirante teve um prejuízo superior a 50 mil reais porque ele achava que estava comprando dois carros num site legítimo. Os golpistas entram em contato com a vítima através do WhatsApp, mandam foto do veículo, mandam uma série de documentos. A vítima não desconfia em momento nenhum porque o golpe é muito bem feito, muito elaborado. E nós estamos muito provavelmente diante de uma organização criminosa. Esses depósitos que vocês identificaram, né, pra essas pessoas que receberam esse dinheiro, são contas físicas, contas jurídicas, que dá inclusive pra rastrear quem que tá recebendo esse dinheiro? Sim, nós já identificamos. Estão todas em nome de pessoas jurídicas que foram criadas, essas pessoas que moram em São Paulo. O próximo passo, realmente, é a gente tentar descobrir pra onde foi esse dinheiro, se foi ramificado pra outras contas. E a investigação de estelionato virtual, ela é extremamente complexa porque, como eu te falei, muitas vezes a gente pode estar lidando aí com pessoas que foram vítimas, que deram os seus dados e esses dados foram utilizados pra criação de contas bancárias virtuais. Hoje em dia, infelizmente, né, tá sendo muito fácil você criar essas contas virtuais e acaba que os criminosos sabem disso e utilizam para o mal. Então, os próximos passos é, realmente, tentar seguir o rastro do dinheiro. Agora, o que eu queria deixar é um alerta pra população. Se você pensa em comprar um carro em leilão, faça muitas pesquisas, se for necessário, se dirija até a loja física, né, entre em contato com os responsáveis. Não fique desesperado pra fazer o pagamento imediatamente, né, quando os golpistas se aproveitam disso. Eles falam que você precisa pagar muito rápido, que existe uma multa, que a multa é 20% do valor, que existe uma lei. Tudo isso é firula, tudo isso é a lábia sendo utilizada pra levar a vítima ao erro. Ouviram aí a delegada, né, a voz, a autoridade policial falando, dando dicas pra você. Agora, uma outra dica é o seguinte, geralmente, a gente tem a mania de jogar tudo no Google, vai lá naquele site de busca, o Google, né, e digita lá. Aí, vai sair um monte de site. Aí, você vai entrar no site, pode entrar no site fake. Por exemplo, Detran, você vai digitar lá no Google, vai aparecer um tanto de site. Por isso que é importante você saber o domínio real. O que é o domínio real? É o site real. Ah, você quer mexer com o leilão? Mas você sabe o nome da empresa? Então, vai atrás do site dela. Não tenha medo de buscar, você não vai perder tempo. O que é seu, ninguém tira. Então, vai atrás, no nome da empresa, procura o domínio de site, liga na empresa, tenta descobrir o site original. Aí, não tem erro, não. Agora, se você for no Google, dificilmente você vai achar aquilo que você procura em relação a endereço de site. Porque golpista, menina, tá caindo o céu igual chuva.